Olá amigos, quem fala é o Robson Vaamonde, do site Procedimentos em TI e do projeto Bora para a Prática. Dando continuidade nos vídeos do curso do CCNA versão 7, no último vídeo eu já fiz a configuração do protocolo SNMP. Agora vou fazer uma configuração básica do dispositivo de acesso à rede sem fio, o nosso Access Point. Vamos lá? E não deixe de acessar o meu canal no YouTube, Bora para a Prática. Curte esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal, clica no sininho para receber notificações e ajude o projeto Bora para a Prática a continuar fazendo vídeos gratuitos para o canal. E não deixe de acessar o meu projeto no GitHub, github.com.vaamonde. O foco desse vídeo é fazer a configuração do nosso Access Point. Por padrão, todos os Access Points, a rede sem fio, vem configurado sem segurança. Então com isso você consegue se conectar num ponto de acesso sem precisar se autenticar. Nesse vídeo eu vou fazer uma configuração básica do nosso Access Point modelo N e configurar os nossos dispositivos de rede para acessar o nosso ponto de acesso de modo seguro, utilizando a autenticação. Vou clicar no meu Access Point, vou clicar em Config e vou clicar na porta 1. A porta 1 é responsável pela rede sem fio. Por padrão, ela está habilitada, só que nesse cenário eu já vou mudar a identificação da rede, que é o SSID. A identificação da rede está como padrão. Eu vou apagar e vou digitar PTI e pressionar Tab. Próxima etapa é a escolha do canal da frequência de 2.4 GHz. A frequência de 2.4 GHz trabalha basicamente com 11 canais. Nesse cenário eu vou deixar o canal padrão, que é o canal 6. Por quê? Nessa minha topologia eu só tenho apenas um dispositivo de rede sem fio. A parte das distâncias eu vou deixar o padrão. O mais importante é aqui embaixo. Por padrão, o processo de autenticação está desabilitado. E nesse equipamento temos apenas dois tipos de autenticação básica. O tipo WEP, que hoje é descontinuado, porque utiliza um método de criptografia e geração de chaves, que é fácil fazer a sua quebra. O WPA também, que foi descontinuado, porque hoje utilizamos a versão nova, que é o WPA2, com PSK. Vou selecionar e vou digitar um nome para a minha chave de autenticação. Vou digitar VAAMONDE e pressionar TAB. O tipo de criptografia, temos o tipo AES e o TKIP. Vou deixar o padrão AES. Com o meu access point configurado, vou fechar e eu posso perceber que os meus dispositivos de rede perderam a conexão. Vou executar a configuração primeiro no meu notebook. Vou clicar. Vou clicar na aba CONFIG e vou selecionar a minha interface de rede sem fio. Vou clicar. E na minha interface, a primeira etapa que eu vou executar é mudar o meu SSID para PTI. Tabulador. A segunda etapa, fiz a configuração utilizando o WPA2-PSK. Vou selecionar e vou digitar a minha senha de autenticação, que é VAAMONDE. E vou pressionar TAB. Com essas configurações feitas, eu vou fechar o meu notebook. E posso perceber que a conexão foi feita com sucesso. Vou configurar também o meu tablet e o meu smartphone. Vou acessar o smartphone, vou clicar em CONFIG e vou acessar a minha placa de rede sem fio. Vou fazer o mesmo procedimento no SSID, tabulador para PTI e vou utilizar o WPA2-PSK. VAAMONDE. E tabulador. Vou fechar e eu posso verificar que a comunicação foi feita com sucesso. E finalizando com o meu tablet, vou clicar em CONFIG, placa de rede sem fio. Vou mudar o meu SSID para PTI, tabulador, WPA2-PSK e VAAMONDE e tabulador. Mantendo também a criptografia do tipo AES, igual no smartphone e no notebook. E vou fechar. Posso verificar que agora os meus dispositivos de rede sem fio foi configurado com sucesso o processo de autenticação. Lembrando que em vídeos futuros, eu vou fazer as configurações do WLC, que é cobrado hoje na nova certificação da Cisco. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e nunca esqueça do meu lema, bora para a prática. Sucesso sempre! Abraço!